Seguem os tons terrosos, eles já vinham muito forte a partir do inverno passado, mas eles seguem muito em evidência. A gente tem tons terrosos como esse, que é o Rust, a gente chama, que é um tom mais fechado, que lembra um pouco os terracotas, os telhas também, e que são paletas que vão adentrar esse inverno. Ou uma sobreposição de cores como essa com um marrom, por exemplo, com rosa pink. Fica super moderno, combina super bem e é para aquela pessoa mais descontraída que quer dar um ponto de cor na produção e apostar também nessa coisa da moda dos tons terrosos. A gente tem também nesses terrosos, a gente tem a opção desses mais vibrantes, que são esses tons mostarda, que também não são para todas as pessoas que ficam bem, mas a gente sabe que nessas combinações monocromáticas ou com tons terrosos mais clássicos, mais escuros, elas funcionam bem. Nas peças mais pesadas, a gente pode optar por essas paletas de tons terrosos ou essas cores mais de moda em peças mais finas e mais leves, que são, por exemplo, blusas, camisas e até mesmo cachecóis e chales.